Segundo consta, as testemunhas disseram que o Rodrigo estava na frente de um amigo, o Rodrigo passou, o Leandro, que é a vítima, acabou discutindo com ele, após essa discussão ele voltou até a casa e efetou um disparo de arma de fogo nessa vez do Leandro. O Rodrigo já tem passagem por homicídio, inclusive já foi condenado por 13 anos, cumpriu parte dessa pena de regime fechado, depois que esse ano ainda foi preso por porte ilegal de arma de fogo, e agora foi preso mais uma vez nesse crime de homicídio. Segundo as testemunhas, o Rodrigo estava passando, o Leandro mexeu com ele, ele passou 10, 15 minutos, ele voltou para o armário e deu um tiro na cabeça do Leandro. Queria mais alguém naquela moto ou só ele sozinho? Não, de ele, mas uma pessoa, né, que eu sou uma investigante, se diligenciando para ver se a gente encontra essa segunda pessoa também, que deu auxílio aí no crime de homicídio. É para se dizer que matou o rapaz ali por bobeira, doutor, já que somente a vítima mexeu com ele, ou será que ele está escondendo alguma coisa aí? Não, exatamente, é um ator por motivo fútil, né, que já é uma qualificadora do próprio homicídio, e a pena é de 12 a 13 anos, inclusive. Na verdade, ele teve um tempo para pensar, depois que o rapaz mexeu, ele saiu, voltou armado já com o intuito de matar, bastante perigoso mesmo. Exato, exato, teve tempo de pensar, pensou, foi, buscou a arma, voltou e notou. Quer dizer, é uma qualificadora do homicídio e ele pode responder de 12 a 30 anos de recuso. Doutor, dá para dizer que essa briga foi originada naquele momento ou já era uma rixa antiga deles? Não, foi naquele momento, embora eles se conheciam, eles se conheciam, mas o fato que originou aí a morte foi essa discussãozinha naquele momento.